O meu vídeo para vocês hoje é uma bolsa que é para uma professora levar o material para a escola. Eu fiz essa bolsa a partir de uma calça. Depois vocês vão ver a calça, como que era. E eu fiz a bolsa. Coloquei forro. Tem um bolso aqui dentro, que dá para colocar celular ou qualquer outra coisa. Então, é uma bolsa assim, ó. Pode usar para ir no mercado também, porque ela é bem resistente. Pode levar o material aqui dentro. Se vocês já estão gostando da ideia, se vocês já gostaram da bolsa, já se inscreva no canal. Já deixa o like antes que termine o vídeo, para não esquecer, gente. Isso aqui é uma ideia que vocês podem usar e fazer de outra forma. Esta aqui eu fiz assim, porque a calça já tinha esses enfeites aqui, essas rendinhas. Então, eu fiz assim, tá? Mas pode fazer de outra maneira, de outro jeito. Eu só estou mostrando para vocês como que pode ser feito uma bolsa a partir de uma calça. Então, agora eu vou mostrar para vocês direitinho, passo a passo, como que eu fiz. Esta peça é uma calça, que era da minha filha. Ela não quer mais usar assim, do jeito que é. Então, agora eu vou desmanchar e vou fazer uma bolsa. Como este tecido era uma calça, a perna da calça na parte de cima aqui, então, ela é um pouquinho mais larga. Se eu fizer só costurar a outra parte, para fazer a bolsa, este meinho aqui vai ficar assim mais... Vai ficar sobrando, ele não vai ficar parelhinho. Então, eu tenho que virar esta parte para dentro e vou ter que costurar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho da beiradinha... Para esta costura ficar reta com aquela outra parte lá da parte de cima aqui, tá, gente? Agora que eu já tirei aquela beiradinha aqui, ó... Se a gente olhar agora por este lado, a gente já percebe que a costura está reta. Eu resolvi fazer a bolsa quadrada. Esta bolsa é para uma professora levar material para a escola, então, o caderno vai encaixar melhor na bolsa quadrada. Então, eu vou medir agora aqui o tamanho que eu quero a bolsa. Eu tenho que deixar um centímetro sobrando de cada lado para a costura. Eu recortei os bolsos, que naquela calça tinha três bolsos. Então, eu vou colocar dois bolsos aqui. Antes de fazer o enfeite do bolso, a gente tem que primeiro tirar essa beiradinha que eu coloquei... Que tem aqui, ó... Para ficar assim, ó... Esse desfiadinho. Então, eu tenho que tirar essa parte que está dentro do bolso. E agora, para fazer esse desfiadinho, eu pego uma agulha, assim, grande. Viro por este lado. É bem fácil de fazer. Aonde é o ladinho é mais fácil. É mais demoradinha essa parte aqui. Mas é o mesmo jeito. A gente vai puxando... E vai tirando. Agora que eu já fiz, assim, uma decoração nos bolsos, bem simplesinha. Eu preguei uns botões. Vários tamanhos. E umas pérolazinhas, assim. Ficou bonito. Não deu trabalho. Não precisei gastar com algum material, porque isso aqui eu já tenho em casa. Então, a gente tem que reaproveitar materiais. Agora, eu vou costurar. Antes de fechar a bolsa, de costurar ela uma parte na outra, eu tenho que pregar o bolso aqui. Costurar os bolsos. Eu não quero colocar, assim, um do lado do outro. Eu vou colocar um mais para cima e outro mais para baixo, assim. Tá, gente? Agora, então, que eu já costurei os bolsos. O bolso, ele tinha duas costuras. Quando eu cortei lá da calça. Eu não desmanchei as costuras. Então, agora, para ficar bem bonitinho, eu passei a costura por cima da costura de fora. Bem por cima, com a mesma cor de linha, para não aparecer. Então, agora, a gente coloca direito, com direito. E eu vou passar a costura na máquina todo ao redor. Agora, que eu já fechei toda ela, eu vou tirar um pedacinho desse cantinho, que está um pouquinho grosso. A costura ali, compridinha. Agora, eu vou fazer uma costurinha, para ficar o cantinho quadrado aquele, tá, gente? Assim, ó. Eu vou pegar a costura do lado, com a costura que está aqui embaixo. A costura do lado, com a costura que está aqui embaixo. Eu tenho que dobrar isso aqui, assim, mas que ele fique costura em cima de costura. Assim, ó. Eu olho ali onde é a costura e coloco a costura em cima da costura. Seguro bem, para ficar bem retinho. Agora, eu meço o tamanho que eu quero. Se eu quero o fundo mais largo, ou mais estreitinho, aquele quadradinho que fica no fundo, é, depende do tamanho que a gente vai marcar aqui. Eu vou marcar 2,5 cm. Então, 2,5 cm, deu aqui. A minha costura, então, tem que passar aqui. Eu faço um arremate. Pronto. Costurei. Se a gente quiser cortar fora esse cantinho, a gente pode cortar. Eu não tenho o costume de cortar esse cantinho fora, porque ele fica mais firme, ajuda a ficar mais firme o fundo da sacola. Ó. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Olhem o cantinho. Ficou assim, gente, ó. Este bolso, eu vou costurar por dentro, pra ficar dentro da bolsa. Então, agora, eu vou deixar aqui um pouquinho e vou fazer o forro. O forro eu vou fazer com este tecido, que é a sobra de uma cortina que eu fiz pra mim. Então, eu vou usando as sobras pra fazer. Agora, eu tenho que medir o tamanho da bolsa, costurar, e antes de costurar aqui na bolsa, eu vou costurar o forro, o bolso. Agora, pra fazer o forro, eu vou dar, assim, uma dica pra vocês. O forro tem que ficar um pouquinho maior que a bolsa. Porque se o forro ficar menor, depois, esse tecido aqui, ele fica, assim, enrugado. Então, é melhor que o forro fique sobrando um pouquinho mais larguinho, pra ele não enrugar esse tecido aqui depois, tá? E como eu vou deixar essa beiradinha, eu tenho que fazer um pouquinho maior aqui em cima, porque depois eu vou dobrar. Eu vou dobrar pra poder costurar aqui por dentro, ó, gente. Então, eu tenho que deixar sobrando um pedaço, que vai ser a dobrinha que vai ficar pra dentro depois aqui, tá? Então, agora eu preciso fazer as alças da bolsa, tá, gente? Eu não quero fazer assim... Como a calça era pequena, a perna era mais curta, então, vou ter que fazer ou fazer emendas pra fazer a alça, ou eu tenho que pegar um jeans de outra roupa pra fazer. Mas eu escolhi fazer com estes pedaços que sobraram, então, eu vou ter que fazer emendas pra poder fazer a alça. Eu quero fazer a alça assim como tem nesta sacola aqui, nessa bolsa. Só que ali eu vou costurar por dentro, não vou costurar assim por fora, mas é a alça assim que eu vou fazer. Agora, eu faço assim, ó. Eu abro a costura, amasso bem aqui, deixo ela bem abertinha, e passo outra costurinha, uma de cada lado, pra este pedacinho que foi emendado, ele ficar assim, aberto. Pra na hora que a gente for virar... Agora, quando a gente for virar, ele vai ficar bem amassadinho e não vai atrapalhar. Então, agora eu tenho que fechar este tecido. Agora que eu já costurei, já fechei, eu preciso virar. Cada um tem uma técnica diferente de virar. Eu uso uma joana, o nome disso aqui eu chamo... Eu chamo de Joana, tá, gente? Mas, eu não sei, tem um outro nome que eu não sei o nome. Então, agora, eu prendi aqui na beiradinha, eu faço assim, ó. Eu prendo aqui na beirada, e agora eu vou virar aqui por dentro. Assim. E assim eu vou levando, e vou puxando aqui pra ela ir virando. Tá, gente? É um pouquinho demoradinho esse meu aqui, porque o tecido, ele é grosso, ele é duro. Então... Ele demora um pouquinho mais. Mas dá certo, tá, gente? Eu já virei esse aqui, agora eu vou virar esse outro. Agora, eu passei com o ferro pra ficar assim, bem retinho. E eu vou fazer uma costura de cada lado aqui. Não seria necessário, tá, gente? Mas eu vou fazer porque eu... Eu acho que vai ficar mais bonitinho. Agora que já está costurado, eu vou medir e vou costurar as alças antes de costurar o forro. Tá, gente? Eu não costurei o forro ainda. Então, antes de costurar o forro, eu vou costurar as alças. Porque eu quero colocar por dentro pra não aparecer a emendinha aqui. Só falta agora o forro. O forro também já está costurado. Agora eu tenho que dobrar aqui. Eu vou dobrar. Vou marcar com o alfinete pra depois eu costurar ali na bolsa. Eu quero deixar o bolso que eu coloquei por dentro, que pode colocar celular ou qualquer coisa, uma carteira, eu quero deixar pro lado da frente também. Então, agora é só colocar assim. Eu não vou desvirar isso aqui. Eu vou deixar assim do jeito que está virado. Vocês já vão ver como que vai ficar. O forro a gente não desvira. Ó, gente. Ele tem que ficar assim. Então, agora eu vou alinhavar direitinho agora também com a... Com os alfinetes. Eu vou costurar aqui. Então, agora eu vou colocar o alinhavo aqui. Eu vou prender o forro nesta parte. Bem na beiradinha aqui, porque depois eu vou fazer a costura nesta de fora aqui. Tá? Então, ele tem que pegar... A costura tem que pegar no forro. Pronto. Agora, então, já está todo ele assim, ó. Preso com o alfinete. Então, agora eu só vou passar a costura. Então, este foi o meu vídeo pra vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com vocês. Tchau. 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 Abertura